A CBF sorteou hoje confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Na tela, os adversários dos times mais populares. O Corinthians enfrenta o Ferroviário do Ceará, Santos e Autos do Piauí, Vasco e Juazeirense da Bahia, Botafogo e Campinense da Paraíba, Fluminense e River Plate do Piauí, Coritiba e URT, Chapecoense e São José. O Havaí encara o Real Desportivo de Rondônia, Bahia e Rio Branco do Acre, Vitória e Motoclube do Maranhão, Esporte e Tombense de Minas Gerais, Ceará e Central de Pernambuco, Goiás e Sergipe e América Mineiro e São Raimundo de Roraima. Os confrontos são realizados em partida única. A Copa do Brasil começa no dia 6 de fevereiro.